Jornal Hoje. Oferecimento. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. O seu sonho tem que continuar. Oi gente, tudo bem? Ó, tô aqui pra falar que daqui a pouquinho tem Se Joga com Rafa Kalman falando sobre BBB e vai abrir a casa pra gente também. Tem até surpresa no ar. Ah, o que que é? Não posso falar. Guarda essa informação, daqui a pouquinho eu te mostro. O encontro de gerações hoje é entre Zezemoto e Jessica Ellen, tá imperdível. E Rafael Cardoso, já contou aí, ele tá em quatro novelas ao mesmo tempo. Achei pouco, falei assim, cabe um pouquinho mais. A gente botou o Rafael na grade inteira da Globo, ficou muito bom. Tem erro de gravação da grande família. Tudo isso e muito mais no Se Joga, eu espero você daqui a pouquinho. Zapeando. Oferecimento. Cicobi Amazônia. Dezenove anos fazendo parte da comunidade. Preparem seus corações, meus queridos, porque hoje é dia de adrenalina aqui no Zap. As emoções vão ficar a flor da pele, porque a gente desafiou o Andy a encarar um dos brinquedos mais radicais do mundo. Acho que não vai dar não. Muito óbvio, muito óbvio. Nossa senhora. Será que ele vai garantir? E você aí de casa? Duvido que nunca ficou naquela indecisão sobre como tirar a melhor foto e qual legenda colocar antes de postar. Pensando nisso, hoje a gente chamou uma profissional pra te dar uma ajudinha e a não passar mais por perrengues. Toda vez que você pode tirar uma foto, você tem que se atentar onde é que as suas mãos vão estar. E as suas mãos sempre têm que estar fazendo alguma coisa. Rebatemos um papo com o Eric, um cara apaixonado pelos ares que vai contar como superou os limites pra voltar a voar. Eu não fui desenhado pra ficar deitado, eu não fui desenhado pra ficar em cadeira de roda, eu não fui desenhado pra ficar inutilizado. Não, fui desenhado pra vencer. E Deus foi igual um grande videogame, fui passando de fácil. É a trenalina, emoção e curiosidade. Vem com a gente que o Zap já começou. Muito boa tarde meus queridos, seu Zapando está pintando na sua telinha. E se prepara porque o programa de hoje já começa bem frenético, olha só. Imagina comigo um prédio de 30 andares. Imaginou? Pois é, e como aqui no Zap sempre tem um desafio pra testar nossa coragem? Hoje é a vez do nosso querido Andy. É um desafio simples, muito simples. Ele só vai ter que descer em uma das maiores torres de cada livre do mundo. Do mundo, só isso, basicão, sabe? Simples. Agora, será que Andy arregou ou será que Andy conseguiu e honrou o nome do Zapando?